E aí galerinha, nesse vídeo eu vou ensinar pra vocês a como saber o seu próximo baú aqui no Clash Royale O Clash Royale galera, cada conta é previsível e tem como você saber o seu próximo baú aqui no jogo Então a primeira coisa, entrou aqui no Clash Royale pra saber se você vai ganhar, quando você vai ganhar um baú lendário, um baú mágico, é bem simples Você vai entrar aqui nessa conta, na parte onde tem o seu perfil aqui galera, vai clicar E tá vendo que abaixo do seu nome tem esse numerozinho aqui, a sua tag de jogador Você vai clicar em cima dela galera, dessa tag de jogador e vai clicar em copiar tag Clica aqui pra copiar sua tag, é só dela que a gente vai precisar Agora galera, você vai sair aqui do seu Clash Royale, você vai procurar aqui a loja de aplicativos do seu celular No meu caso é a Play Store, você vai entrar aqui na Play Store galera, pode ser a Apple Store galera, se você der aí no iPhone também Na aba de pesquisa você vai digitar Status Royale, vai digitar aqui Status, Status Royale, dessa forma aqui, Status Royale Beleza, Status Royale, você vai pesquisar por esse aplicativo e vai baixar esse primeiro aplicativo aqui, Status Royale para Clash Royale Você vai abrir esse aplicativo depois de baixar galera, e é bem simples e intuitivo aqui esse aplicativo Apenas entrou aqui, tô entrando pela primeira vez aqui junto com vocês galera, esse aplicativo aqui é ótimo Aqui galera, você vai inserir sua tag de jogador que você já copiou Então eu vou copiar aqui, colar minha tag, beleza Agora mostrar perfil, depois de clicar em mostrar perfil, ele vai coletar os dados da sua conta Eu vou colocar aqui em Goits Beleza galera, aqui tem várias coisas sobre a sua conta galera Então tem os troféus que você tem, tem as suas vitórias, derrotas, várias coisas aqui galera Aqui em relação ao seu deck, tem os melhores decks, os seus decks aqui E os próximos baús aqui embaixo, olha só Aqui embaixo mostra os próximos baús que você vai receber Então o meu próximo baú é um de prata E depois tem um baú mágico, tem outro de prata, de prata de ouro E o baú número 400 e tanto é um baú mágico galera Olha só que interessante Aqui você pode saber o seu próximo baú aqui no jogo galera Então eu espero que vocês tenham gostado de verdade desse vídeo Já me segue aí, se inscreve aí no canal Até o próximo vídeo, fui!